Música Boa noite para Edson Para Edson e sua oração Boa noite para Edson Para Edson e sua oração Vim hoje representar O mestre mirim do campeão Vim hoje representar O mestre mirim do campeão 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 Pra Joelma, Manuela e Celeste, três pessoas que moram no meu coração. Pra Joelma, Manuela e Celeste, três pessoas que moram no meu coração, que nunca negaram nada do meu lindo campeão. Pra Joelma, Manuela e Celeste, três pessoas que moram no meu coração, que nunca negaram nada do meu coração. Pra Joelma, Manuela e Celeste, três pessoas que moram no meu coração, que nunca negaram nada do meu coração. Música Padelka, Sandra e Bruna, três baianas que sempre foram minhas. Não posso esquecer de ir lá o meu fã de carteira. Música 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 Música